Nós estamos no meio das coisas de nerd aqui Tem uma loja chamada Gandalf Caramba, tem até um jogo do Witcher aqui Que vende coisa de RPG Mangá Mangá, jogo de tabuleiro Essas coisas de gente com vida social E muitos amigos no Aki Totoro sensacional Não tem espaço na mala mais não, né? 31 euros A almofada de Totoro E o vizinho Totoro aí Final do Studio Ghibli Ah, meu bem, leva pra você Que eu conhecia antes de todo mundo no Brasil ficar falando deles Antes de ser modinha Antes de ser modinha Eu já tinha todos os DVDs Não tinha, Nilce? Tinha Viu? Agora tem esse povo Ai, eu gosto disso do Ghibli Eu vi, eu vi a arte de chuveiro Não, velho Eu sou true, velho Eu sou true, tá? Oi, tudo bem? Eu sempre acho que falta a cueca No atual Superman não tem cueca por cima da roupa A marca registrada do Superman É a cueca É a cueca por cima da roupa Tá todo mundo de castigo, ó O Bob passou aqui e botou todo mundo sentado Aquilo ali é de escola, tá? Eu quero saber que lugar do Brasil você consegue colocar pré-adolescente sentado, parado num lugar e se comporta daquele jeito Pré-adolescente alemã Mas ai eles crescem e fazem uma coisa que eu acabei de ver ali agora pra trás Uma moça vinha comendo um croissant ou alguma coisa assim de massa folhada E eis que de repente a peça alimentícia caiu no chão No meio da rua Nesse chão aqui Ela não titubeou Ela não vacilou, ela não hesitou, ela não pensou duas vezes Catou o negócio e pôs na boca Ó, essa é a livraria da cidade Essa é a livraria famosa por vender livros Toda cidade, pelo menos... Toda cidade tem uma livraria que é famosa por vender livros Não, mas tem aquela livraria de rede que vende 50 tons de cinza, crepúsculo, essas coisas Mas tem, acho que em várias cidades, tem aquela livraria que é local O dono trabalha na livraria, ele é chato pra caramba E ele vende livro E acabou de ser ofendido Não, ele não vende essas bobagens, sabe? Ele vende livro de verdade Tá ventando Você vai lá, Nilson, pra que você tá tampando a parte de trás? Não sei Tô tentando proteger você de alguma forma, não vai? Aí você vai lá e o cara vende, tipo assim, tem livro de filosofia Essas literaturas profundas, sabe? Cara, se não, leia Crepúsculo, leia James Joyce, sabe? Essas coisas assim Eu ia falar isso, leia James Joyce Nossa praça é o Zudamat O que significa? Acho que é Mercado do Sul Aqui tem uma feira que acontece... Um dia da semana, se não me engano, tem uma feira aqui Aí baixa a gente tudo que é canto, acho que baixa a gente até da Dinamarca Aí vem de tudo aqui Tem umas velhinhas fumando, tomando café e sol ali ao mesmo tempo E essas casas são hiper antigas Ali atrás, onde eu estudei, é alemão Naquela casinha amarela? É, tem tipo um curso da prefeitura aqui Essa igreja é de 1390 Aí ó, igreja de São Nicolau Legal do alemão é isso, né? Pra que escrever uma palavra só quando você pode juntar duas? Aí é Nicolai Kirsch Kirsch é igreja Nunca entrei nela Igreja do Papai Noel em Flensburg O Leon tá muito nostálgico hoje Cara, ele tá extremamente nostálgico Os anos que ele viveu aqui Foram anos de muita solidão, porque ele tava sozinho e tudo mais Aí ele tava achando que a cidade era solitária Dos pessoas sozinhas E não, a cidade é super acolhedora Não, aqui é tudo muito solitário É tudo cinza Ninguém tem perspectiva nenhuma do futuro Aqui é tudo... É tudo... É porque ele tava vivendo isso na época É tudo baixo astral, como diria a Xuxa Tá? A cidade é super feliz Olha lá Super solitária As pessoas conversando Onde você vai, pra onde você olha Você vê pessoas amigas se abraçando e batendo papo É uma tristeza, realmente Eu não sei se tem ainda Mas na minha época de criança tinha uns tijolinhos Um... Decoradinho que a gente montava a casa E era isso aqui que saia, cara Você chegou a ter aqueles tijolinhos de madeira? Decoradinhos? Era baseado nesse tipo de cidade Era, não é? E eu montava assim, ó Eu estou fazendo casinhas, mas não tem nada disso onde eu moro Era um reto Eu vim na minha universidade aqui na Alemanha Pra ver se eu consegui a minha documentação Pra provar que eu estudei no mestrado Porque eu nunca voltei pra pegar Eu defendi minha tese dia 4 de março Dia 10 eu voltei pro Brasil Eu dizia, eu tenho mestrado Mas eu não tinha como provar Então agora eu consegui Eu consegui Eu tenho aqui meus documentos Tenho meu transcript Tenho minhas notas Tem tudo Eu estou muito satisfeito com isso Porque ia ser muito complicado de eu conseguir isso agora Provavelmente eu ia ter que pagar uma taxa Depois eles iam ter que arrumar um jeito de mandar pro Canadá Só que é contra as políticas da universidade Mandar pra país Pra fora da Alemanha Eu ia ter que arrumar alguém na Alemanha pra levar pra mim Enfim, umas coisas meio complicadas da vida aí, sabe? Mas aí a secretária super legal falou assim Não, eu vou arrumar um jeito de fazer agora E ela fez, cara Eu fiquei lá tipo duas horas na universidade E eu consegui o meu diploma E ela não fez só o diploma Ela fez o diploma, tipo assim, as notas Eu fiz tudo Toda a documentação que eu preciso estar aqui Pra qualquer coisa relacionada a minha educação nesse país Foi o grande motivo da gente ter vindo pra cá A gente teve assim Três dias depois de acabar o último evento na Polônia Que a gente cobriu Que a gente... Pra qual a gente vai fazer vídeo e tal Eu falei, vamos pra Alemanha Aí um dia antes da gente vir Vim pra cá a gente comprou as passagens Desse jeito Agora eu vou voltar pra encontrar a Nilce Que ela tá na biblioteca Editando um vídeo Subindo outro E que a gente não consegue Encontrar internet decente nessa cidade No hotel a gente tem 250k de upload Como que você sobe vídeo disso? Você não sabe...